Continua sendo procurado o homem suspeito de ter assaltado um rapaz de 21 anos em Patinga. Segundo o registro policial, uma bicicleta e uma mochila com celular e carteira com documentos pessoais foram levados durante a ação criminosa. A Gisele Ferreira tem detalhes desse episódio pra gente. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Olha só, andar pelas ruas tá ficando um pouquinho complicado, viu, Nico? Principalmente à noite. Essa jovem de 21 anos contou que estava passando pela rua Niterói, no bairro Veneza, quando um homem a surpreendeu armado e exigiu dela ali tudo que ela tinha, né? E com medo, claro, a jovem entregou pra ele o celular, uma mochila contendo os materiais escolares. Lembrando que essa região é uma região onde tem uma faculdade, então é bastante movimentada pelos alunos que circulam por ali. por ali. Levaram dela, então, o celular, ele levou dela o celular, a mochila com os materiais escolares e documentos que tinha ali, da carteira dela que tinha documentos e cartões de banco. Aí ela foi pra casa, né, muito nervosa, segundo a ocorrência policial. Ela chamou os militares, registrou o BO, a polícia foi até ao local, fez o rastreamento ali pelas imediações, mas o suspeito pelo crime não foi encontrado. Nico? Nico? Nico?